E eu queria dizer que, claro, no caso do meu pai não há reparação econômica, e tantas pessoas falam dessa reparação econômica. Essa reparação é uma consequência da luta. Muito ainda tem que se fazer. É importante esse reconhecimento, é importante que Maurício Grabois seja reconhecido como um anistiado político, mas também é importante que a gente ache os seus restos mortais e que nós possamos enterrá-lo numa sepultura conjíquina. Hoje aqui, o reconhecimento da anistia é para a minha mãe, Junília Soares Santana, porque Dina Elza era a rima de família. Então a comissão da anistia está reconhecendo as perdas, fazendo a reparação, e também pedindo perdão à minha mãe pelo que Dina Elza passou, perseguição, morte e desaparecimento. Eu não esperava por isso, eu esperava outra coisa. De repente, eu chego aqui, nossa, é uma coisa que me deixou emocionada mesmo. Me deixou emocionada mesmo. Você acha que está aumentando a democracia no Brasil, que isso demonstra uma vontade de... E está, eu acho que está. Eu acho que está bem melhor do que uns anos atrás. Está bem melhor.